Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like, porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. E a 2 de outubro, a peru dele mesmo, tá ali só na BGS, amigo, vamos tirar uma foto, porra, vamos tocar o terror, você é meu, e o boi não lambe, manda um pôr no cu da galera nervosa, tem um amigo que é viciado em dar o popô no campo do barão, e adora levar uma surra de peru na boca, manda mensagem pro Araújo, através desse vídeo, a respeito disso tudo, Araújo, cuidado amigo, Cazuza morreu assim, e não foi de pouca coisa não, foi de muita coisa, manda um pôr no cu do Wesley Galba, que não para de falar de vocês, significa que ele é gay, a peru do Renan, e na verdade ele tem tesão em mim, né, ele quer me dar, manda um pôr no cu do Arimateco, bem, sabe qual lado o Mônio tem Alzheimer? Toda festa é surpresa. É, né, anotado. Manda um pôr no cu do Maragata, apelido do Arthur, manda um pôr no cu do Alex, da ER Telecomunicações, apresentei o canal e agora eu só falo a mega apelida do William Ferreira, obrigado William! Manda um pôr no cu da galera nervosa, manda um pôr no cu também do Sifte, do Harugani, Davi Coelho, do Afasto, do Alex Dias, do Crowline, do Guilherme Ribeiro, do Fábio Nascimento, do Gabriel Catraca, do Unplugged, do Pirata da Muntila, do Beiru Nunes, do Anteotaco, do Pafunso, do Mefistol, do Carlinhos909, do Vitor Gomes, do Skari, do Kleber, do Luigi, do Mamador. Podem usar a galera do Conforça, vamos iniciar o H3 do Mega B11 e Fábio Nascimento, meu pai em ti. Então, não vamos esquecer de um dos melhores cursos de criação de jogos do Brasil por apenas R$19,00 por mês. Doze vezes R$19,00, bicho. Seis jogos o tempo inteiro, velho. Você vai criar as suas aulas e você vai ficar rico pra caralho, porra. Bicho, o link na descrição do Dunk Code, um dos melhores cursos do Brasil, com os melhores profissionais pra você aprender e o bagulho vai tocar fogo. Então, vamos começar aqui, né? Confira aqui na descrição. Simples, fácil e rápido. Então, é o seguinte. Only the truest most hardcore fans need to apply. Sou maluco, velho. E, Pedro, é Jesus Cristo, eu tô aí. Olha, não dormiu e... X, X. Dois mil X, X. No laboratório do Thomas Light. Olha, não vieram, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Mega Man Zemp Safe State. Começa a sua faculdade. Força está fudido a megar. Yogatina infinita. Me respeita, viu? Me respeita, Itussi. Me respeita. Pau no seu cu. E aqui... Tem informação. Você tem que respeitar um homem, porra. Obrigado pelo donate. Manda a chama de ajuda para o Itussi. E o bagulho vai acontecer. Já o doutor já tá olhando com a bichinha ali. Já com aquele olhar diferente. Eu não quero conversar, não, meu. Eu quero saber de fase. Viu? X. Double Gear. Eu já tô ligado nisso aqui, já, velho. Double Gear. Eu tô ligado já, pô. Eu não preciso disso, não. O cara já conseguiu enfrentar qualquer... Ah, porque eu sou Mega Man, né, velho. Cara, vamos aqui no Black Wall. Cara, o Black Wall a gente já foi. Vamos deixar ele pra depois. Vamos pro Blast Man. O Blast Man. Vamos começar pela direita, porque a esquerda não presta. Beleza? Understand, my friend? Só vamos, velho. É o seguinte. É, esse bagulho aqui eles explodem, né? Era meio previsível. Cara... Ai! Relaxa! O foda é que ele não consegue pular, cara. É, o cachorro tá aqui. Lembrei do cachorro. O Double Gear tá lá, na putaria. Aqui, meu irmão! Mega Man! Como é que a gente escorrega? Usei o Gear. Cara, a gente tem que... A gente tem que colocar o... A esquiva, né, velho? É, velho. Tem que colocar a esquiva, porra. Tem que colocar a esquiva, senão fodeu. Cadê? É o... Controls. B. Rush Jet? Por que ele não tá indo? Por que ele não tá indo, velho? Cara, deveria ser um slide, né? Eu não sei nem o que é que põe esse Rush Jet, velho. Por que é que tá no Y? Fala pra mim aí. Rush Coil. O que põe é Rush Coil? O que é Rush Coil que eu não sei? Rapid Shot. Bicho, pra mim é tudo isso aí mesmo, velho. É melhor assim, dessa maneira. Foi Deus que fez. E Satanás copiou. Beleza, bebê? Agora, meu irmão. O jogo agora é outro. O jogo agora é outro? Pode vim der, bicho desse aí. Eu tava só no momento de aprendizado. Fica tranquilo. Momentos de aprendizado. Dinheiro, filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Rapaz, ele faz umas perguntas, velho. Que às vezes é difícil de decifrar, velho. Chico, vai tomar no cu, caralho. Obrigado pelo donate aí. E eu acho que se ela fizer careta, deve tá legal, né, velho? Não sei. Não entendo. Você já levou beijo grego? Vocês gostam de beijo grego? Vocês dão legal que beijo grego é aquele beijo na pedra do anel, né, velho? Calma. O bicho dá... O foda é que esse bicho dá voador, né? Chico, obrigado pelo donate. Obrigado pela sua pergunta filosófica. Do amor e da sinceridade. Já manda aquela chuva judaica pro Chico. Então. Cara, o foda é que tem um caba com pistola aqui, velho. Eu morri, mas foi por uma boa causa. Foi sem querer. Cara, só tenho duas vidas. Cara, vamos sem morrer. Vamos sem morrer. Vamos sem morrer. Vamos sem morrer agora. Bora, sem morrer. Na moral. Agora eu já entendi a fase já, pô. Já aprendi a fase. Já aprendi a fase, velho. Vocês tinham que ter medo disso aqui. Vocês tinham que ter medo de quando eu aprender essa fase. Rapaz, esse bicho é chato que sou uma porra, velho. É o cearensezinho nesse cara. Deixa acontecer, deixa acontecer. Deixa explodir tudo aí. Deixa tocar o terror. Isso. Rapaz, velho. Na moral. Não vou conseguir pegar isso aqui, não. Por que que eu passo dessa porra aqui? Eu acho que essa fase aqui tá um pouco além do nível do mar, velho. Tá ligado? Olha o dinheiro, filha da puta. Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ei, seu cu. Vai tomar no cu, Fernanda. Porra, que suja. Brincadeira, Fofidis. Obrigado pelo donete, Fernanda. Aproveitando o incêndio. Vai se fuder, viu? Porra, que imbecil do caralho. Obrigado pelo donete. Bom, na chuva, ajuda. É que é pra Fernandoca. Calma, esse aqui é menino. Esse caba aqui é menino, viu? Fernanda se acha, velho. Só porque ela é concursada, velho. Otária. Desculpa aí, rica do caralho. Cara, o pior que o galão de gasosa, ele vem mesmo, né, velho? No cara... O pior que eu vou dar game over aqui nessa porra mesmo, né, velho? Eu não vou nem conseguir passar nessa desgraça, viado. Eu acho que eu não vou nem conseguir chegar no boss, pô. Eu tô pensando. E ele não se abaixa, do caralho. Relaxa, relaxa. É melhor dar game over logo. Cara, a gente tá só aquecendo. A gente tá só aquecendo. Você tá ligado, né? A gente tá só aquecendo. A gente tá só aquecendo. E o bom é que game over a gente não perde nada. A gente só perde a vida. E possíveis... Putarias, beleza? Nada de coisa muito além do universo. Cara, essa jogada foi linda, velho. Foi uma linda jogada. Foi uma... A beautiful... A beautiful... A beautiful jogada. Esse cara aqui eu não vou nem matar, velho. Vamos jogar... Vamos jogar aquele profissional. Joga like a pro, like a japa. Like a Japanese. Essa parte aqui era que eu ficava muito travado. Então vamos esperar esse cara atirar. Porque quando ele atira, a gente fica bem, beleza? Beleza? É, é ele. Viado da puta, velho. Caralho. Olha o dono com o rapazinho, viado. Chama o pulo aí mesmo e foda-se. Vamos enfrentar esse caba não. Tá doido? Esse caba aqui ele vai me dar o quê? Nada! Nada! Eita! O que é isso? Não deu nada não. Cara, eu vim pra cá. Não vou descer não. Será que eu sou... Cara, o meu medo... O meu medo é... É perder os power up, viado. O meu medo é perder os power up tudinho, velho. Vai, 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 bebê. Pão, show é comigo mesmo. Cheguei no boss. É não. É o boss, não é checkpoint, porra. Fudeu. Caralho, velho. Como porra que eu vou ganhar disso aqui, velho? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É sério mesmo, aqui eu não sei não. Ah, ali fudeu, ali fudeu, ali fudeu. Relaxa, relaxa. Cara, eu passei por dentro do fogo, não foi? Eu... O foda é que eu já chego fraquejado. Olha o dono que o bagulho tira de mim. Relaxa. Calma, tem calma, tem paciência. Eu sou um pouco limitado. Puxa, eu vou pegar o Pluto. Bora, bora, Pluto. Relaxa. Cara, aqui, ali é morte, velho. Se eu cair ali, eu vou morrer. Rapaz, esse cara, eu jogo muito, velho. Eu jogo muito. Pô, pezinho, 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 velho. É só pular, meu irmão. É só pular, velho. É só pular, porra. Eita, porra. Ai. Caralho, meu irmão. O que é o brinquedo do PlaySanta, velho? Aquela parte ali eu nunca vi, não. Aquela parte ali pra mim foi meio complicada, viu? Aquela parte ali foi um bagulho diferenciado. Cara, eu, na verdade, eu deveria usar o Speed Gear, né, velho? Não, amigo, esse donete aí é foda. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Da puta, né, velho? Vai se foder, porra! Obrigado pelo donete aí, cachorro sujo. Eu não vou não pronunciar o nome. Filho de rapariga sujo do caralho. Bom, deixa eu ajudar a começar arrombado. Calma, porra. Eu já adaptei ao... Ao ensino superior essa jogatina aqui. Caralho, velho. É só tocar nele. É só tocar nele que eu tô mudando da desgraça, velho. Rapaz, como é que eu tô morrendo à toa aqui, velho? Relaxa. Calma, calma, calma. Porque ele tem jeito, ele tem jeito, ele tem jeito. Cara, o jogo tá difícil, velho. Sabe por que o jogo tá difícil? Porque eu apoio muito. Enquanto eu tô muito dando... O jogo tá gostoso de jogar, velho. Tá ligado? Ele tá gostoso. A movimentação dele tá linda, maravilhosa. A jogabilidade tá impecável. Mas o único problema que tem é a gameplay que... A minha é ruim. A dos outros que é boa. A minha não presta, tá ligado? Eu não entendo esses gatos aí correndo atrás de mim, velho. Gato preto. Gato preto é um azar do caralho, meu irmão. O que é isso? Era só isso que eu precisava. Só disso aqui. Cara, eu precisava... Eu precisava, na verdade... Era de um... De um save... De um save shape, não, velho. Era de um checkpoint, velho. Um checkpoint ali seria... O mais que perfeito. Tá ligado? O pretérito é imperfeito. E o mais que perfeito seria basicamente isso aqui, velho. Rapaz, ele... É uma doidera, né, velho? Vamos morrer de novo. Vamos morrer de novo. Sai, filha da puta! Gato do caralho! Pô, não dá, velho. É muita informação, porra. É muita informação, velho. Aí o cabelo chega ali e foda o bagulho. Se tivesse pelo menos um save ali, na moral, ia ser do caralho. Mas aqui não tem. Aqui é foda. Eu já chego perdendo já, velho. Mas calma, com a repetição a gente acaba aprendendo. Relaxa aí. Fica light, fica light. Joga a tina de alto nível agora. De alto nível. Se eu não passar, vocês dão o cu, hein? Cara, o pior é que ele dá um pouquinho de vida no início do bagulho. E depois ele não me dá nada, né, velho? Só desgraça. É agora! É agora! É agora! Fui merda! Fui merda! É, filha da puta! Essa porra de gato não para de vir não, porra! Não acredito, velho. Eu perdi o tato, velho. Perdi o tato do bagulho, viado. Caralho, aquele bagulho é muito chato. Como é que a gente vai passar daquele negócio lá, velho? Foda-se. Toda vez aqui eu tenho que apanhar. Se eu não apanhar aqui, eu não sei o que é que está acontecendo. Resolvido, 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 resolvido. A broca está resolvida, beleza? Cara, eu... É por isso que eu gosto do save state, velho. Porque eu fiz merda aqui sozinho. É... Tipo... Você não precisa ficar que nem um imbecil, indo e voltando para todo lugar, tá ligado? Você chega lá e resolve e já era, velho. Está no caralho. Está massa. Apresentável, gostoso. Esplêndido. E aqui não. Aqui fodeu. Olha aqui, já estou ruim já. Vou sair perdendo já. Foda. Deixa eu pegar outra fase aqui, né? Vamos ver como a gente se adapta. Fuse man. Rapaz, esse cabo do save já estou com medo já. Bora testar o que tem aqui, pô. Testar o que tem aqui. É o jeito. Eu acho que eu coloquei no nível muito avançado, velho. Para minhas habilidades, tá ligado? Eu acho que a... Ai não, velho. Eu acho que a parada toda foi essa aqui. Os caras têm que olhar a fase inteira. Se não olhar a fase, o cara está perdido, viu? Não brinca não, viado. Não faz isso não, velho. Caralho, olha o quantidade de merda que tem aqui, porra. Eu estou sem HP quase. Estou fodido. Tem a porra de um drone aqui, velho. Caralho, viado. Aproveitar aqui que eu estou intangível. Que porra? Espera aí, meu irmão. Ah! Está de sacanagem, não está? Está de sacanagem para o meu lado, velho. Você quer que eu passe essa porra mesmo? Não vou conseguir passar essa porra no rádio, não. Não. Mas eu não vou mesmo. E sem ser me cheio ainda, se eu passar em 2020. Olha o dinheiro, velho da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Estou fodido de tudo assim. A minha vida com o Save State, velho. Era uma maravilha de viver, porra. Hoje em dia está uma desgraça, velho. E tudo obrigado pelo donate. Manda uma chuva judaica. Me diz aí como é que a gente pega um save aí, mais ou menos. Para dar um grau, né, velho. Porque me ajuda, pô. De uma maneira ou de outra, né. A gente fica menos pior do que o... O que pode ser. Pelo menos um tiro atravessa as paredes. Senão ele está fodido para caralho. O que tem que ser na sapiência, velho. Se o cara passar doido, o caba está fodido, velho. É. Já entendi, já entendi, já. Já entendi, já entendi. Relaxa. Relaxa. Calma. Agora, quando ele der o... Prau. Vambora. Tranquilo. Filha da puta. Porra, vai tomar no cu. Eu lembrava de botar a porra do cachorro para jogar nessa desgraça, velho. Porra, Drácula. É foda, velho. Eu esqueci desse filha da puta aqui, meu irmão. Pelo menos foi menos dano. Aqui é eleza, aqui é eleza. Aqui é... É fase de menino. Pra mim, é puta. O bicho do morre, não? O bicho do morre, não? Com um full não na cabeça, não? Que porra é essa? Desolvido, desolvido. Porra, pula filha da puta. Quando eu mandar. Tô fudido, velho. Tô fudido. Tô fudido a você que eu tô fudido. Tem que dar pra quebrar essa merda aqui, velho. Acho que dá pra... Acho que dá pra quebrar essa merda aqui, pô. Tem que dar pra quebrar essa merda aqui, velho. Não pode estar assim desse jeito, não, velho. Vamos dar um conto aqui. Calma, essa fase aqui dá pra gente passar, velho. Eu acho que isso aqui tá melhor do que a outra, tá ligado? Tá melhor do que a... Aquela do foguinho lá, velho. Do foguinho que tá foda. Quando chega na parte do bate-bate, é a desgraça, velho. Cara, o bom é que o tiro do Mega Man é rápido pra cacete, velho. E ele atravessa todas as estruturas. Isso tá me deixando muito feliz. Antigamente não tinha isso, né? Acorda, viado. Calma, calma. Joga tiro de alto nível, alto nível. Ele não pula, não. Tem hora que ele... Tem hora que ele bate a grangrena que é foda, velho. Quebra. Aquela merda quebra ali, viado. Quebra, pô. Eu sabia que quebrava. Tem que quebrar. Foda, hein, velho. Jogo muito. I play too much. I play too much, mano. Eu não pula. Eu não pula. Eu não pula. Eita Rapaz, eu queria um HP, velho, é muito, é muito um HP, é não, velho, é não. Que porra, velho, aqui tá foda, velho, aqui tá loucura de viver, bebê. Relaxa, o que foi que eu falei, essa fase aqui dá pra gente. Porra. Fudeu aqui, a gente tem que fazer uma estratégia cabulística. Calma, isso aí, passamos, 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 opa, quase, não. Caralho, velho, isso aqui tá foda, meu irmão. Deixa eu ver o chato aqui. E aí, o que vocês acham? Isso aqui tá ruim, né, velho? Tá ruim, né, chato? Tá ruim, né, meus imundos? Rapaz, depois de uma dessa... Meu irmão, se não tiver nenhum simple save, eu... Eu quinto do jogo. Eu digo a você, porra, se não tiver nenhum... Jogada de alto nível, bebê. Alto nível, mano! Isso, aqui ninguém pega, aqui ninguém vai, hein. Relaxa aí. Rudo de propósitos. Acontece, apanhar acontece. Apanhar acontece, viu? Normal! Enganchou, velho. Filha da puta, meu irmão! Filha da puta, velho! Eu não sei, não, passar dessa merda, não! Ih, meu irmão, tem um caba dançando reggae aí, velho. Aí fica complicado, velho. Cara, eu não vou conseguir matar esse boss aqui, não. Eu não vou conseguir matar o boss. Eu não vou conseguir matar o boss. Calma, relaxa aí. Meu dinheiro, filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Rapaz... Essa aí tá pesada. Nem eu mesmo tô conseguindo entender a complexidade dessa merda, não. Chico, obrigado aí, Chico. Mas essa aí... Caralho, peraí! Olha como ele atira! Ele atira de bumbum pra lá, viado! Olha que lindo! Chico, obrigado pelo donate! Manda o chumujudega pro Chico! E deixa o Mega Man e o Mega Man aqui, ó. Olha o bumbumzinho dele aqui. Olha o bumbumzinho. Olha que lindo o bumbumzinho dele, velho. Foda-se. Não acredito, velho. Toda vez que eu pego contato com essa merda aqui... Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Anal. Anal, rapaz... Entendi, anal, ó. Tomando o cu, brother, obrigado pelo donate aí, viado! Manda a chuma judaica aí pro Blood! Bombador! Blood, puta louca! Já vim, já vim fraquejado. Bola, obrigado pelo donate, viado! Você e pro Chico também, velho! Cara, agora... Agora é jogatilha em alto nível, né? É sério! Para com essa pôr de jogar essas merda verdes aí! Essas bolhas de rachis do caralho! Eu não vou, pô. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou conseguir, não. Eu sei disso. Eu sei, eu sei. Tá, Natal está escrito nas estrelas, velho. Nas estrelas foram escritos aí. Vou deixar o limite por aqui. Galer, valeu, beijo, galer, valeu, abraço! Sem misericórdia com potência e... Fui! Porra, agora sim o bicho pegou o pró imundo. Ele vai se foder sem o save. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixe aí a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Siga esse retardado na Twitch pra ficar ligado nessa porra. Todo dia ele tá fazendo live. É amigos, uma jogatina eterna. Fodam-se!